Esse é o quarto vídeo da nossa playlist boladona sobre prevenção à lavagem de dinheiro. Nesse vídeo a gente vai falar sobre fases da lavagem de dinheiro e as penalidades criminais incorridas nesse tipo de crime, tá bom? Quero lembrar que esse é o quarto vídeo, portanto, faz parte de uma playlist. Se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo muito que você veja. Tô deixando o card aqui pra você clicar, acompanhar. E também lembrar que esse vídeo tem essa apresentação que você pode baixar e me acompanhar, tá? Gratuitamente. O link tá aqui embaixo na descrição. Só clicar, baixar e vir acompanhar a gente aqui pra que você manje dos paranauês de lavagem de dinheiro. É um assunto importante pra certificações de mercado, pra concurso e tudo mais. Então vamos lá. Continuando a nossa história de lavagem de dinheiro, a gente vai falar agora sobre as fases, tá? Que esse crime vai acontecer dentro do sistema. Então, eu escrevo aqui do lado a definição quadrada e a gente lê junto. As fases de lavagem de dinheiro, também conhecidos como processo de lavagem de dinheiro, são um conjunto de etapas pelas quais os criminosos tentam dissimular a origem ilícita dos recursos obtidos por meio de atividades ilegais. Então, basicamente é. Você já sabe o que é lavagem de dinheiro, eu imagino, né? Então fui lá, cometi um crime, tô com dinheiro vindo aqui desse crime e eu preciso lavar. Como que eu vou fazer isso? Eu coloquei esse vídeo aqui embaixo, eu vou até voltar aqui pra você ver rodando esse vídeo. Volta aqui, aí. Eu coloquei esse vídeo aqui, não foi à toa, tá? Porque isso aqui representa muito o que é uma lavagem de dinheiro. É você pegar um dinheiro sujo, jogar no sistema financeiro, fazer esse dinheiro passar por vários processos e depois tirar ele de dentro da máquina com aparência limpa. Por isso que tem esse nome. Então, o que essa pessoa tá fazendo é exatamente isso. Olha, que sacaninha você, hein? Mas brincadeiras à parte, isso é lavagem de dinheiro. E aí, nós já vimos nas aulas passadas quais são as obrigações, quais são os órgãos de combate à lavagem de dinheiro, quais são as leis, agora a gente vai detalhar um pouco mais sobre as respectivas fases, tá? E aí, eu trouxe aqui pra gente ver junto as três fases de lavagem de dinheiro e explicar cada uma delas pra você. Então, a primeira fase é a fase de colocação. Nessa etapa, o dinheiro tá muito perto da origem do crime. Então, a pessoa foi lá, cometeu um crime, ela tá com o dinheiro sujo. Ela precisa inserir esse dinheiro no sistema. E se tratando de sistema financeiro, o que essa pessoa faz? Ela vai depositar o dinheiro num banco, numa cooperativa de crédito. Ela pode ir até uma casa de câmbio pra tentar fazer remessa dessa grana pra fora. Depois eu vou até te explicar a diferença de fazer remessa ou sacar dólares e tudo mais. Mas, basicamente, a fase de colocação é você fazer o dinheiro entrar no sistema financeiro de alguma forma. E aqui eu quero expandir isso pra que você entenda. Entrar no sistema financeiro de alguma forma e ou entrar na economia de alguma forma. Porque, como eu disse em uma das aulas passadas dessa nossa playlist, que existem outras empresas que são obrigadas a cumprir o que dispõe a lei, uma pessoa pode querer lavar dinheiro por meio de um banco, sim. Mas ela pode querer lavar dinheiro por meio de uma loja que vende objetos de arte. Ela pode querer lavar dinheiro por meio de apostas esportivas. Não conta pra ninguém, certo? Ela pode querer lavar dinheiro por meio de comprar carro, comprar casa. Então, percebe? Estou fazendo esse dinheiro entrar na economia. Então, é a fase que o dinheiro está mais próximo da sua origem ilícita e que o criminoso vai tentar inserir esse dinheiro na economia de alguma forma, no sistema de alguma forma. Mas aqui ainda não é o final da parada. Por quê? Depois disso, tem a fase de ocultação. A fase de ocultação é quando o criminoso começa a utilizar de artifícios para dificultar o rastreamento desse dinheiro. Então, em se tratando de sistema financeiro, ele vai fazer múltiplas transferências. Transferir da conta do Zezinho para a Mariazinha. Vai abrir conta em nome de terceiros. Aquilo que nós conhecemos popularmente como laranjas. Vai fazer um monte de coisa para tentar dificultar o rastreamento disso. Vai mandar dinheiro para o exterior. Mas é importante. Não só no sistema financeiro. Eu vou dar um exemplo aqui. O ex-governador do Rio de Janeiro foi preso, já se foi solto, enfim. Mas quando ele foi condenado lá atrás, ele foi condenado por lavagem de dinheiro. E uma das coisas que ficou provado que ele fez foi, pegou o dinheiro de corrupção. Aí, ele pegou esse dinheiro e comprou joias com dinheiro vivo, em espécie. Então, olha só. Quando ele faz isso, ele está trazendo as joias para dentro de casa. Não tem como rastrear. Quem vai rastrear isso? Então, olha o que ele está fazendo. Ele já está colocando dinheiro na economia e já está transformando em algo aonde ele pode ocultar. Então, ele faz as duas coisas numa pancada só. Colocação e ocultação. Veja, e nem passou pelo sistema financeiro. O que vai acontecer, claro, que essa loja de joia precisa pegar esse dinheiro e depositar no banco. E aí, o banco precisa seguir as regras de acordo com a avaliação de risco. E assim sucessivamente. Então, é importante que você entenda que um criminoso que quer lavar dinheiro, ele vai tentar colocar o dinheiro na economia de alguma forma e ele vai ocultar. Em se tratando de sistema financeiro, ele vai fazer transferências, ele vai mandar o dinheiro para o exterior, trazer de volta, mandar para o exterior, mandar de volta, transferir para laranjas e tudo mais. Mas não só, esse não é o único caminho, tá bom? Eu dei exemplos, por exemplo, da operação de câmbio. Olha só como tem duas coisas aqui. Eu posso pegar um dinheiro vindo do crime, ir até uma casa de câmbio e comprar, sei lá, 10 mil dólares. Pego isso, levo para a minha casa e deixo num cofre. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou ocultando, porque como você vai rastrear isso? Não dá para fazer. Mas, olha só, eu posso ir até essa casa de câmbio e pedir para ela fazer uma remessa para uma conta minha no exterior ou para uma conta de terceiro no exterior. O que eu estou fazendo? Já estou colocando já com a segunda etapa. Então, você precisa entender que a natureza da operação, ela pode, dependendo da situação, caracterizar por colocação ou ocultação, dependendo da situação. Outro exemplo que eu posso te dar, e eu vou entrar aqui e tentar ser o mais técnico possível sem entrar em tretas políticas, tá? Não quero discutir o mérito, se foi certo ou se foi errado, tá? Mas lá atrás, o presidente Lula, quando foi condenado, ele foi condenado por ocultação de patrimônio. Segundo o entendimento daquele julgamento, e aí, repito, não estou julgando o mérito aqui, não vamos entrar nessa discussão, mas segundo o julgamento daquele momento, era que o presidente teria ocultado o patrimônio através lá do seu triplex, tudo bem? Um outro exemplo de político, para a gente fazer aqui uma oposição, o senador Flávio Bolsonaro comprou uma mansão em Brasília, avaliada em 6 milhões de reais, e nesse exemplo, a suspeita, quando eu estou gravando esse vídeo, não tem nenhum tipo de julgamento ainda, mas a suspeita é de que ele teria lavado o dinheiro e ali seria já uma outra fase, que é a fase da integração. Então, eu estou usando esse exemplo para que você possa entender aqui. Veja, nos dois exemplos, aqui exemplos bem emblemáticos, estamos falando de compra de imóveis, mas em um ficou conhecido como ocultação, e no outro que seria a outra fase, que é a fase de integração, que é essa que está ali. Então, a fase de integração é a última fase, é quando eu vou trazer esse dinheiro de volta com a aparência limpa. Então, depois que eu já fiz muitas movimentações, eu quero trazê-lo de volta com a aparência limpa. Eu vou dar um outro exemplo de como pode acontecer uma lavagem de dinheiro e ter uma integração. Empresas de sorteio, podem também observar, precisam observar isso. Aposta esportiva. Então, vamos pensar aqui no exemplo de aposta esportiva. Eu sou um criminoso que fui lá, cometi crime, estou com dinheiro aqui, e aí eu estou com bastante dinheiro, o que eu faço? Vou lá, chamo aquele jogador e falo, jogador, vai lá, comete lá uma falta, não sei o que e tal, porque aí eu vou ganhar. O que acontece? Ele compra esse jogador com dinheiro sujo, faz uma aposta, o jogador faz lá o que precisa ser feito para que aquela aposta seja vencedora, que isso é o que a gente chama de manipulação de resultado. Aí, agora, o que aconteceu? Esta pessoa aqui que apostou, ela tem como integrar esse dinheiro. Fala, não, de onde veio esse dinheiro? Não, veio da aposta aqui, está aqui, aposta esportiva, ganhei. Percebe como que tem muitas nuances aqui, então, é um ajudando o outro, então, tem muita coisa que precisa ser feita. A integração é a pessoa quer encontrar um meio para poder justificar aquela grana suja e poder dizer, não, esse imóvel eu comprei porque eu trabalhei, ou porque eu ganhei um sorteio, ou porque eu ganhei na loteria, porque eu ganhei na aposta, ou isso, sei lá, tá bom? Então, essas são as três fases. Agora, a gente vai ver quais são as penalidades criminais. Se você viu, uma das aulas passadas que eu falei de penalidades administrativas, você está manjando disso. Agora, o criminoso, aquela pessoa que comete o crime de lavagem de dinheiro, qual é a pena que ela está sujeita? Eu vou te falar qual que é a pena, mas antes, eu quero dizer que se você quiser estudar com o curso completo aqui da T2, com aulas ministradas por mim, você vai clicar no link aqui da nossa descrição para você se matricular em um dos nossos cursos. Você vai ter acesso às aulas atualizadas, à nossa apostila atualizada, o nosso banco de questões que atualmente conta com mais de 3 mil perguntas, todas comentadas em vídeo para você, um painel de desempenho único e personalizado para você saber o seu desempenho, se você está indo bem, se você está indo mal, para você saber o quanto você precisa melhorar em cada um dos módulos antes de ir para a prova e o nosso time de especialistas para te ajudar, tá? O nosso curso completo está à sua disposição, só você clicar aqui, conhecer, se inscrever, se matricular e vir estudar com a gente. Lá, a gente faz a curadoria do material para você, você não precisa ficar caçando as coisas aí pela internet para saber se está certo ou se não está. Então, fica aqui o convite, vem conhecer os cursos da T2, o link está aqui embaixo, tá bom? Voltando aqui, vamos falar sobre as penalidades. Então, aquela pessoa que cometeu o crime de lavagem de dinheiro, quais são as penas que ela está sujeita? Então, primeiro, reclusão de 3 anos, de 3 a 10 anos, mais multa. E aqui é importante, é reclusão, não é detenção, tá? Cuidado para não misturar as palavrinhas, que juridicamente existe uma diferença. Quando uma pessoa é condenada à reclusão, não é permitido que ela comece essa pena através do regime aberto, tá bom? Na detenção é o contrário, na detenção, ela pode começar a pena através do regime aberto, então, por isso é importante, embora pareça, não é a mesma coisa. Então, a pessoa que cometeu o crime de lavagem de dinheiro, 3 anos, de 3 a 10 anos, mais multa. Só que, essa pena pode ser aumentada em 1 a 2 terços, se o crime for cometido recorrentemente por organização criminosa ou por meio de utilização de ativos virtuais. Isso é importante, é uma atualização recente, que trata sobre isso. Então, se a pessoa está ali lavando dinheiro, usando lá as criptomoedas da vida, os bitcoins, etc e tal, ela pode ter a sua pena aumentada em até 2 terços. Ou ainda, a pena pode ser reduzida em 1 a 2 terços, ou ainda ser convertida em regime semiaberto, caso o criminoso colabore com as investigações. Então, essas são, portanto, as penalidades que o criminoso está sujeito. Ponto importante para isso. Esse último parágrafo, o que eu estou falando? Olha, criminoso foi pego, foi condenado e tal, e ele consegue colaborar com as investigações. Isso é o que a gente conhece aqui no Brasil por delação premiada. Ele vai delatar os amiguinhos, na minha quebrada o nome disso é X9, mas enfim, ele vai delatar os amiguinhos, e aí a pena dele pode ser reduzida. Ponto importante. Essa pena que você está vendo aqui refere-se ao crime de lavagem de dinheiro. Mas vamos lembrar que o crime de lavagem de dinheiro, ele está sempre acompanhado de um outro crime. Então, é comum você ver casos de pessoas que são condenadas há muito mais do que 10 anos e tem lavagem de dinheiro ali, porque é um acúmulo de pena, tá bom? E incorre na mesma pena aquela pessoa que utiliza desse dinheiro sabendo que é de origem lista, mesmo que ela não tenha cometido o crime, tá bom? Quero falar para você sobre um outro assunto aqui, que é sobre a alienação antecipada. Eu vou te explicar, aí a gente volta, lê a definição e você vai ver que vai ficar mais claro para você. Olha só, imagina que por alguma razão o Ministério Público abriu um inquérito lá para investigar lavagem de dinheiro e tal e está querendo olhar a situação do Tiago que parece que o Tiago cometeu aí uns crimes de lavagem de dinheiro. E aí, o que o juiz faz? Bom, esse processo precisa ser julgado ainda para a gente concluir se é ou não. Só que eu, juiz, estou enxergando que essa pessoa, o Tiago, enfim, não tem o patrimônio para fazer frente a uma eventual multa. Ou ainda, o patrimônio que ela tem está se deteriorando, sei lá, ele tem uma mansão na beira da praia lá que a marizinha está comendo e não sobrou nada. Então, o que eu, juiz, posso fazer? Eu posso pedir a alienação antecipada dos bens do Tiago. Então, ó, vende e o valor vai ficar depositado em juízo até o final do processo. Por quê? Se terminar o processo e o Tiago for de fato condenado, a gente já está com dinheiro ali para pagar a multa. Mas se terminar o processo, ficar comprovado que o Tiago é inocente, o dinheiro volta para ele. isso é uma maneira de garantir que o criminoso não vai pegar durante o processo os bens que ele tem, transferir, vender, doar para outra pessoa e aí fala assim, não, eu fui condenado à multa mas eu não tenho como pagar. Então, a alienação antecipada é isso. Ou seja, o juiz poderá decretar medidas assecuratórias de bens. Quase que eu não consigo ler, eu vou ler de novo. Vem comigo. o juiz poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do investigado ou acusado ou existente em nome de interpostas pessoas, ou seja, em nome de terceiros, tá? Que sejam instrumento, produto ou proveito de crimes previstos na lei de lavagem de dinheiro. Para que é isso? Para garantir que essa pessoa eventualmente tenha dinheiro caso seja condenada. Tá bom? Mais uma coisa aqui que eu quero falar com você que é sobre a indisponibilidade de bens. Em 2019, o Brasil editou uma lei aqui que vai ao encontro da necessidade do Conselho de Segurança das Nações Unidas de colaboração entre as nações. Vou ler aqui e vou te explicar essa parada. A lei 3.810.2019 prevê um bloqueio temporário de bens por solicitação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Que parada é essa aqui? Imagine a seguinte situação. Imagina que o Pablito, vou chamar aqui de Pablito porque veio na cabeça um nome, tá? O Pablito é um criminoso espanhol e lá ele comete vários e vários e vários crimes. E aí o Pablito vem pro Brasil e o Pablito tá aqui vivendo no Brasil como se nada estivesse acontecendo. Só que o Pablito não cometeu crime no Brasil. Então o Brasil não pode investigar Pablito, certo? Além do mais, o Pablito ele é um cidadão espanhol. Então, cara, tem uma treta aqui que eu prefiro nem me envolver. Mas a Espanha tá investigando o Pablito. O que a Espanha faz? Fala assim, o Brasil é o seguinte, tem aqui um pedido de bloqueio de bens do Pablito aí no seu país. Aciona o nosso Ministério da Justiça que vai acionar o órgão regulador, Banco Central, que vai acionar o banco. Então, Pablito tem conta lá no seu banco. E aí veio essa solicitação de bloqueio de bens lá da Espanha por solicitação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Assim, Pablito vai ser julgado lá, se for condenado, o dinheiro que foi bloqueado pode ser remetido para a Espanha. Por que que isso é importante? Porque o contrário é verdadeiro. Como o Brasil faz parte desse conselho, quando alguém comete um crime aqui no Brasil e tenta usufruir desse dinheiro em outro país e tem bens em outro país, o Brasil não pode ir lá e confiscar uma casa que a pessoa tem em Orlando para pagar a multa aqui, porque é um patrimônio que está em outro país. Mas o Brasil pode, através do Conselho de Segurança das Nações Unidas, nesse exemplo, acionar o Ministério da Justiça lá nos Estados Unidos, que eles chamam de secretaria, mas enfim, para que lá seja bloqueado esses bens. Então, existe essa troca de indisponibilidade de bens entre países, por isso chama indisponibilidade de bens por solicitação do Conselho de Segurança das Nações Unidas, para que assim um criminoso que cometeu crime em um determinado país, ele não possa usufruir disso em outro país. Claro, existem países que não seguem esses acordos, mas o Brasil faz parte dele, portanto, qualquer pedido de bloqueio de bens vindo através desse conselho é bloqueado automaticamente. Automaticamente como? Chegou o pedido, já faz? Não. Imagina que você trabalha num banco e chegou lá um pedido despachado pelo Ministério da Justiça, que foi despachado pelo Banco Central, que foi despachado pelo COAF e chegou na tua agência. O que você faz? Bloqueia. Fim. Não justifica nada. Chegou lá, bloqueou, acabou, o cliente não tem acesso, pode bater, pode espernear, pode fazer o que ele quiser que não tem acesso. devolve o Banco Central, avisa, está bloqueado e tal, e agora ele vai se virar com a justiça do seu respectivo país. Então, o que eu quero dizer é, não tem essa de, olha, cliente, você acha que a gente pode, não, recebeu, bloqueei, fim de papo, e aí a justiça brasileira, combinando com a justiça do país de origem, vai decidir como isso acontece, para que, caso o Brasil também precise isso em outro país, o Brasil pode acessar. Isso, claro, se aquele país fizer parte desse Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esse é o último vídeo da nossa playlist boladona sobre lavagem de dinheiro, espero que você tenha aprendido bastante, claro que esse tema é um tema muito mais profundo, tem muito mais detalhes, muito mais nuances, mas eu tenho certeza que a base para que você possa aprender, ir para uma prova de certificação, você aprendeu aqui, tá bom? Reitero, se você gostou desse vídeo, se você acha que esse material gratuito faz sentido para você, saiba, nós temos muito mais lá na nossa plataforma, os materiais são organizados para que o estudo fique fluido para você, tá bom? Então, o link do nosso curso está aqui embaixo, fica aqui o convite, vai ser um prazer acompanhar você do começo ao fim dos seus estudos. Lembra de checar a sua inscrição nesse vídeo, deixa aqui um comentário e a gente vai se ver no próximo material. Um grande abraço, tchau! Tchau!